Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, para fazer a análise super tranquila, super rápida da ômega, geração da ômega energia, na verdade, né? A operação de geração de energia e desenvolvimento de projetos, no que tange ali energias inováveis, maior parte é eólica, a gente tem a abertura do portfólio nos vídeos passados, aqui eu não vejo a necessidade de ficar repetindo isso, não teve nenhuma grande mudança no trimestre, o trimestre alinhado com a tese, sem muito a explorar, as análises anteriores com mais aprofundamento, e aí desde início de projetos, portfólio de ativos, a entrada da Actis como investidora, etc. Eu não vejo, como dito, a necessidade de ficar repetindo aqui, então o vídeo deve ser super tranquilo. A gente teve, em outubro, a deliberação e aprovação do aumento de capital, aquele investimento prometido pela Actis na faixa dos R$16,00 por ação, o que é bem positivo, uma entrada de capital forte num preço por ação consideravelmente acima do que está hoje em dia, para nós acionistas, até R$1,2 bilhões do tamanho, como vocês podem ver aí na tela. É uma injeção de caixa na operação, que é bem positivo, deve ajudar no arrefecimento da alavancagem, que já teve o início de um investimento mais forte com base nessa promessa. Fora isso, mais do mesmo, os projetos em andamento dentro do cronograma e na tela, a gente tem aí os três projetos, a Surá, se não me engano, 4, 5 e o Good Night One, está na tela, para o pause. Do Diligence mostra a continuidade da operação, a gente tem a LBE, lucro bruto de energia, ajustado ali, se não me engano, lucro bruto de energia, pode ser que não seja isso. Receita líquida, basicamente, menos as compras de energia, com crescimento de 17%, o EBITDA ajustado, com crescimento de 6%, versus o mês do período no passado, assim como a LBE versus o mês do período no passado, a gente tem uma margem que vai de 77,7% no terceiro trimestre de 2021, para 70,4% nesse trimestre natural da operação, a gente tem uma oscilação natural, ainda assim, margem bem robusta, o lucro líquido vai R$44,2 milhões, e se vertendo ali um prejuízo do mês do período no passado, geralmente, segundo semestre, muito mais forte para a operação no que tange lucratividade, comentado corriqueiramente inúmeras vezes. A alavancagem em 3,8 vezes, um aumento, deve ter uma leve redução com a entrada de caixa do aumento de capital, que é positivo, mas assim, são casadas as coisas, começaram a fazer investimentos previamente, antes de receber efetivamente o capital, nada mais que natural, estava amarrado a coisa, o índice de cobertura em 1,6 vezes, bastante folga, mas com uma nova redução, não preocupa, mas a gente vai observar mais de perto a continuidade desse andamento, que é basicamente o caixa gerado ali versus os compromissos com o serviço da dívida. As apresentações no RI, no Relação com Investidores, contam com as fotos dos projetos, é interessante para ver, quem tiver interesse, está lá para o final da apresentação do resultado, tem as fotos dos projetos, é bem legalzinho de ver. A minha posição está aqui do lado, já convertida, está convertida no quarto trimestre de 2021 para a MEGA, antes era OMGE3, a operação resiliente, um momento mais estruturado e tranquilo do que o inicial, eu lembro da alavancagem aqui bater em 7, alguma coisa a vez, então bem mais tranquilo. Os níveis saudáveis de endividamento, quando eu penso operação de infraestrutura elétrica, crescimento por geração de caixa, o que garante a gente que não deve ter um aumento agressivo desse endividamento, e a entrada de novas vertentes de crescimento, como a parceria com a Actis e a expansão para os Estados Unidos, através do Good Night One e já planejado o Good Night Two, são questões bem positivas aí que abrem espaço para o crescimento da operação. Ótimo longo prazo, lidando muito bem com o Labelon Management, com o gerenciamento de endividamento, estou feliz com as expansões e a seriedade da gestão, que desde o começo, desde que eu acompanho isso daqui, desde o IPO eu acompanho, entrei mais tarde, mas desde o IPO eu acompanho, é uma operação que roda super bem, então bem tranquilo com a operação e nenhum, qualquer racional, para o preço descontado do ativo, isso em grande parte ali, em vários ativos, pelo momento político que a gente vive, que deixa o pessoal do mercado tenso. da dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, se opera com o maior detalhe, um grande beijo a todo mundo e até a próxima análise amanhã, valeu galera, beijão!